Marília Pena. Marília é sempre uma alegria ver, né? Um prazer. Obrigada. Outro dia vi uma matéria sua, sobre você, que você dizia que tinha o mesmo peso há 40 anos, uma coisa assim, eu fiquei com uma inveja, uma inveja, uma inveja, ela tem. É, magrinha. 40 anos. Disciplinada. Muito disciplinada, sempre foi assim, né? É, acho que sim, eu tenho aquela disciplina do balé clássico, né? Aprendi ali, estudando piano também, então eu tinha de estudar, gostava, tinha porque gostava, me dava prazer. E eu gosto muito de cuidar do meu corpo também, assim, porque é a casa que a gente mora. É mais fácil caminhar mais magrinha. As minhas filhas falam, tá muito magra, minhas filhas reclamam. Você não acha? Não, eu gosto. Antes de entrar em cena, eu como banana, tomo carboidrato, tomo vitamina C, porque eu tenho medo de emagrecer demais também, né? Que tem dias que eu, ontem acordei com 45 e 900, é muito, muito pouco, né? Você tem que ter quanto, 47? Não, eu tenho que ter o que eu quiser, o que Deus me... Sim, mas que você, não, Marília, o que você vai deixar você ter, você sabe disso. 47 é bom. É o que você determina, ela é sargento dela. Mas eu sou um sargento no prazer, né? Mas eu sou um sargento dela. Até aí você pesou, o que você fez? Comeu? É, aí eu como um pouquinho mais, mas é que assim, véspera de estréia, eu fico meio sem fome, porque fico muito focada, né? Ali no espetáculo, as letras, o texto, tudo que precisa decorar. Mas eu tomo vitamina de frutas, eu, massa, massa é muito bom, né? Dá uma energia, espaguete que a Juracy faz lá em casa com molho de tomate, queijinho ralado, eu bato aquele espaguete para ter força, senão... Se não, você perderia o palitinho, ficar mais palitinho no palco. É uma estreia, outra estreia da sua vida. É outra estreia. Você nem tem noção de quantas foram, né? Não, mas assim, eu de repente acordei e vi que nos últimos quatro anos eu não fazia teatro. Eu tinha feito a Gloriosa, sob a direção também do Cláudio Botelho e do Charles Miller, que o Cláudio é o diretor aqui do Erivelto, em 2008. Então, nesses últimos quatro anos eu fiquei só fazendo televisão e cinema, não tinha feito teatro, que isso é uma estatística na minha vida, impossível, porque eu comecei a fazer teatro aos quatro anos e eu acho que sempre fiz uma peça, duas por ano. E, de repente, nesses últimos quatro anos eu não tinha feito. Mas fez uma novela, novela muito longa, né? Fez uma novela puxada, né? Fiz duas obras seguidas do Miguel Falabella, que foi A Vida Alheia, que eu fazia lá, a Catarina, e Aquele Beijo, a Marusca, duas obras do meu querido amigo Miguel Falabella. Marusca, chiquérrima, mitidérrima. É, figurinos da Sonia Suárez. É, figurinos incríveis. E depois eu vou trabalhar com o Miguel também, eu devo fazer em outubro o Halodoli. Pois é, esse ano duas estranhas. Esse ano duas peças. Vamos ao Erivelto. Vamos ao Erivelto. Erivelto foi escrito pelo Cacau e pela... Cacau e Gino e a Sanã Martins. E a Sanã é filha do Erivelto e da Lourdes. Ela é filha da Lourdes. Ela é filha da Lourdes e isso aqui é um apanhado da correspondência entre o Erivelto e a Lourdes Torelli, que era uma aeromoça, ele tinha 18 anos, quando o Erivelto se plantou nos voos em que ela estava e até conseguir namorar a mocinha, enquanto ele não conseguiu, ele não sossegou. Ainda casado com a Dalva. Danado. Danado, muito amoroso, muito apaixonado, muito louco. E essas músicas, né, Leda? Essas músicas. Quais são as músicas que ele fez, então, para Lourdes? Olha, eu canto todas como se todas tivessem sido feitas para Lourdes. Sabe Deus, a verdade não existe, não é mesmo? Mas aí a Sanã jura que sim. São da mãe dela. Caminhemos, atiraste uma pedra, dois corações, recusa. Ave Maria no Morro. Barracão, desenho comigo, meu Deus. Para Lourdes? Ou no tempo da Lourdes, porque eles viveram... Não, como a Lourdes, foi paralela com o tempo. Eles viveram durante 43 anos. 43? Ela primeiro ficou aquele triângulo amoroso ali, a Dalva, o Erivelto e a Lourdes, e depois ele se casou com a Lourdes, teve três filhos, e a Lourdes se tornou amiga da Dalva, acompanhou a Dalva no hospital, tomou conta. É uma história bonita, uma história de amor bem... E a Lourdes é muito parecida com a essa, não, né? Muito. Eu conheci. Por que conhecia? Eu conheci, porque quando eu fiz a Estrela Dalva, em 87, eu estava mergulhada naquele universo louco da Dalva, aquela paixão, aquele desespero, uma loucura. E ele foi assistir com a Lourdes, e aí eles foram falar comigo, no final, e ele me contou que ele tinha assistido ao espetáculo usando um diapasão, porque ele queria se certificar de que os tons em que eu estava cantando eram os mesmos originais. Olha! Da Dalva, o diapasão, ele vibra um lar, não é verdade, Mauro? E aí depois ele me contou isso, e eles me convidaram muitas vezes para a casa deles, na Urca, eles tinham uma espécie de um, eu não sei como chamam, um terreiro, eu não sei como chamava, eles me deram muitos passos, me rezaram, fui muitas vezes a casa deles, e ali conheci essa nã, então eu tenho esse passado, eu falo para essa nã que a verdadeira mulher do Erivel, que sou eu. Eu fiz a Dalva e agora faço a Lourdes. É verdade, faz sentido. Eu estou acompanhada em cena por dois musicistas extraordinários, que é o Tiago Trajano, que é o nosso arranjador e violonista, e o Márcio Castro, que é pianista, percussionista e acordeonista. Então, são os dois músicos, é um som muito bonito, direção do amadíssimo Cláudio Botelho, produção Montenegro e Raman. Teatro NET Rio, que é o ex-Tereza Raquel, que agora foi. E ficou muito bom, inclusive. Muito bonito. Eu fui ver a Bibi. Você foi ver a Bibi, não foi me ver ainda. Não, eu não fui ainda, acabou de estrear. Agora acabou de estrear. Vai estrear mesmo dia 5, né? É, para mim já estreou, né? Eu já abriu, já tem público. Já tem público, já estreou. Já está. São quatro semanas só. Até 22 de julho. Porque aí eu engreno já os ensaios de Halodoli. Ué. Mas no fim... Engraçado, né? Ela passa quatro anos sem fazer teatro, e faz quatro semanas, aí já pula para outro E isso é, assim, é uma característica sua, você poder sair de uma peça que você se dedicou, provavelmente ensaiou a beça, viveu esse universo, a exaustão, né? É. Para estar lá. Aí você vive a exaustão, passa um mês, aí você começa a ensaiar outra coisa e vive a exaustão com outro assunto. É assim mesmo? Pois é, é ao mesmo tempo, porque... E você se livra de um personagem para assimilar a outro? É, nunca me livro. Eu nunca se livra de um personagem. Não, eu vou ficando com tudo de bom a cada um. Que bom, né? Que bom, né? É, amanhã ou depois já vai o maestro de Halodoli tirar os tons, está ali em casa para tirar os tons da peça. Na verdade, eu vou ensaiar o Halodoli fazendo o Erivelto. É um bom exercício, né? É lógico. Para a mente. E agora ele cantando ali. E um aprendizado extraordinário, moço. Eu estava no tom lá, quando o diapasão estava só... Estava assim, você sabe que eu conseguia dar assim, rapidinho, um dó sustenido, super agudo, e ele duvidou, até eu duvidava de uma coisa dessas, mas dava assim, estava tudo no tom, os arranjos eram do César Camargo Mariano. Nossa, eu não sou, eu quase morri. Eu falei que era do César Camargo Mariano. O César Camargo Mariano. Vamos deixar as cantorinhas falar, porque não vamos comparar, não, né? Que a gente tem vista da coisa, não é não? Mas eu me inspiro ouvindo cantoríssimas, né? Eu conheço muito, as grandes. Eu não sabia que ele tinha o Erivelto, o filho... Eu pensava que era o Peri, ai meu Deus, eu não posso esquecer... O Peri era filho da Dalva, o Peri e o Billy. O Billy, com quem eu trabalhei até na Globo na minha época, eu pensava que eram os dois da Dalva, e a Iessanã era da Lourdes, ponto. É. E não é. Não? Tem outros dois. É, tem, são três da Lourdes, e eu conhecia, assim, os cinco no caso, mas eu acho até que existem outros filhos de Erivelto, eu não tenho certeza. Dizem que ele era animado assim, né? Ele era muito animado, muito apaixonado. Quer dizer que ele se jogou na paixão com a Lourdes, né? Ele se jogou, ele exigiu dela. Chegava três pontos aéreos por dia, e voltava... Louco de amor, é, isso é muito bonito. E ele tinha quantos anos nessa época? Ela tinha 18? Ele, eu acho que ele era bem mais velho, tinha uns 30, talvez, não tenho certeza não, mas eu acho que ele era bem mais velho, ela era uma menina, né? Uma garotinha, ainda mais naquela época, tinha 18 anos. É. Eu não posso deixar de mandar um beijo pra minha mãe de Norá, que tá nos assistindo. De Norá, adoro de Norá. Eu não tenho beijo de Norá, antigamente eu encontravava com ela sempre no Leblon. Ah, mas ela tá sempre no Leblon. Se mexendo com a Norá. Ela tá sempre ali com a Vera, que é acompanhante com ela. É, um grande beijo pra de Norá. É, a dona de Norá tava na estreia, ali na frente, sentadinha, contei toda a história pra ela, aquele respaldo, né? E você, você percebe pessoas na plateia? Eu não enxergo nada, graças a Deus, quando eu tô sem óculos, né? Até botei aqui pra não ficar muito desfocada. Isso é muito bom em cena, porque você vê o público, né? Exatamente. Eu não produzi pra nenhum, assim, porque ela não via mais nada e tava ótimo. É. Não desconcentra. E é só você, não é? Você e os dois músicos? Os dois músicos. E pra fazer uma peça dessa, você ensaia muito? O Claudio, ele sabe tudo de música, Claudio Botelho. Ele sabe, ele tem uma experiência, ele tem um bom gosto musical, que é impressionante. E ele é muito focado, ele não perde tempo, ele não conta historinha, então a gente ensaiava uma hora, durante uma hora, o Tiago ia lá pra casa com o violão, e acabou, e eu ficava sozinha ali, estudando os textos, ir pro piano ali pra ver as notinhas e tal, mas um mês e meio, uma hora por dia. É, concentrada, a coisa é concentrada, não dispersa, não tem isso aí, lógico, né? É bom, não perde tempo, né? Exatamente, isso acontece. Já no Teatro Néstico, depois você, de lá, você sai dia 22. Então, nós ficamos lá até dia 22 de julho, mas se Deus quiser, vamos fazer Lisboa. Ah! É, eu acho que entre 10 e 16 de dezembro. Vamos fazer no Teatro Dona Maria... Dona Maria, Teatro Dona Maria. Na Dona Maria. Vamos fazer quatro dias em Lisboa, o Erivelto, como eu conheci, com muitas alegrias, que eu sou meio portuguesa, né? Gosto. E depois você, e o Halodoli? O Halodoli estreia dia 12 de outubro, no Oi Casa Grande, devemos ficar janeiro e fevereiro, e março, no Rio, depois São Paulo. Mas esse periodozinho de uma semana, que o Miguel falou dela, quase quis matar por isso, mas eu não podia deixar de ir a Lisboa fazer. Eu não sei se o Miguel vai preferir suspender uma semana e a gente voltaria e entraria um pouco mais até o Natal, ou se ele vai colocar uma substituta lá. que eu vou detestar, morta de ciúmes. O Halodoli lá com o Diapazão, não estava! Não estava! Agora você aprendeu essa história, já que aprendeu, usa, né? Aprendeu e lembrou, porque você lembrou dessa história. Isso já tem uns anos. Já? Da Dalva? Não, do Diapazão era Dalva. Então. Quando eu conheci o Erivel. Você pode usar agora, memória. Eu queria depois perguntar para o Mauro, quando ele fosse falar, o que ele faz para fôlego? Porque isso é muito importante. Eu não faço nada, não faço nada. Nada impressionante. Eu faço minha esteira todo dia, assim, de uma hora, mas nada, nenhum exercício especial. Mas também não consigo, tem gente que faz uma respiração contínua, né? Eu até seguro no sexofone, mas tem gente que faz na flauta, que é uma loucura, assim. É muito difícil. Você fica soprando e o ar cria um negócio aqui. E não para de soprar. É. O saxofone não dá, porque faz um barato aqui que o Paulo Moura me ensinou e tal. Mas é meio intuitivo, assim. Eu nunca estudei. É. Mas tem exercícios, lógico, né? Diafragma e tal. Aquele beabá. Sempre tem, né? Sempre tem, lógico. Sempre tem. Às vezes a gente não faz pula essa rola, né? É. Exatamente. Com certeza. E já que Maria vai ao teatro, dona Maria, vamos falar um pouco com a Dulce. Dulce Maria, cara do Dulce, o livro bombona.